O Leão e o Ratinho Um leão cansado de tanto caçar dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passearem em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir menos um, que o leão prendeu embaixo da pátria. Tanto o ratinho pediu e ignorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois o leão ficou preso na rede de alguns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho. Com seus dentinhos afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Uma boa ação ganha outra. Essa história do leão e do ratinho nos fala sobre compaixão e solidariedade. O leão capturou o ratinho que, depois de muito implorar, acabou sendo liberto. Sentindo-se em dívida com o leão, depois de algum tempo, foi o próprio ratinho que salvou a vida do rei da selva, depois de o ajudar a sair de uma rede de caçadores. A fábula do animal, mais forte da floresta, mais frágil, nos ensina que devemos sempre ajudar uns aos outros, porque um dia somos nós a pedir ajuda e no outro somos nós a sermos ajudados.